Olá, boa noite. Maio é o mês do trabalho e das diversas profissões. Hoje a gente vai falar dos impactos, da falta de valorização de serviços como dos camelôs, catadores, motoristas de aplicativo, por exemplo. Algumas dessas funções informais, sem carteira assinada, passam invisíveis pela sociedade. Por que não são valorizadas? Quais as condições de trabalho dessas pessoas? O Opinião Minas começa agora. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgados em janeiro deste ano, revelam que após o primeiro ano do governo Lula, o número de empregados sem carteira assinada é o maior da história. O menor patamar foi registrado em 2020, quando 9 milhões de trabalhadores estavam sem esse tipo de benefício. Depois disso, houve crescimento do número de empregados sem carteira no Brasil, até chegar ao patamar de 12,9 milhões no final de 2022. Hoje, são 13,5 milhões. Quais as consequências desse número expressivo de trabalhadores sem carteira assinada? Aqui com a gente hoje, o Elon Lopes, ele é advogado trabalhista, e a Mônica Barros, ela é professora do Departamento de Sociologia do IFMG. Boa noite, Mônica. Boa noite, Elon. Boa noite, Erika. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Vou começar aqui com o Elon, Mônica, para a gente saber por que as consequências que a gente tem para o desenvolvimento do país, quando a gente traz esse número aí, mais de 13 milhões de pessoas sem carteiras assinadas. Isso traz um prejuízo para o país? De que forma que impacta o desenvolvimento da sociedade? Erika, a sociedade não tem noção do tamanho, do impacto que essa realidade promove na nossa sociedade. Porque a relação de emprego, ela é uma relação que movimenta toda a nossa sociedade. É da relação de emprego que as pessoas têm o seu salário formal, que as pessoas podem consumir, então elas aquecem o setor de consumo também, contribuem, tributariamente falando, e você então movimenta toda a máquina a partir dessa relação jurídica, que é a relação de emprego. A sociedade moderna, ela tem nos apresentado outras formas de trabalho, mas isso tudo surge por dois grandes fatores. Um, pela tecnologia, que promove e cria um novo ambiente no mercado de trabalho para nós profissionais. Então, a realidade hoje é uma realidade hoje que bate a porta e exige da gente mudanças rápidas, como sociedade, mas também tem aquele tipo de trabalho que decorre da falta de estruturação, da falta de formação, da falta de oportunidade que a vida, que a sociedade, concede a determinados, a determinadas pessoas, a determinados profissionais, desculpa. E aí, quando o Elan fala isso com a gente, de falta de oportunidades, de formação, de instrução também, a gente sabe muito bem de quem a gente está falando, né, Lé? Exatamente. É importante a gente fazer uma distinção entre trabalho e emprego. Trabalho é toda atividade humana, né, que garante a própria subsistência do indivíduo. Então, é uma série de tarefas que nós fazemos cotidianamente para garantir a nossa sobrevivência, para garantir o desenvolvimento da sociedade, a manutenção da sociedade. E muito desse trabalho não é reconhecido, não é valorizado. E o emprego já é essa relação formal em que há previsibilidade, a previsibilidade da remuneração, que garante a estabilidade, um vínculo que garante, né, direitos, proteção a quem trabalha, porque nós falamos de trabalho, mas temos que falar das trabalhadoras e dos trabalhadores. Quando não há essa previsibilidade, essa formalização de um vínculo que vai garantir aos indivíduos uma remuneração estável, um vínculo estável, nós temos uma situação que, para os grupos que são vulneráveis, né, socioculturalmente na sociedade, esses grupos, eles não conseguem reproduzir esse bem-estar, essa garantia da sobrevivência, e aí a sua descendência tende a ter um nível maior de vulnerabilidade. Então, os indivíduos, por exemplo, os indivíduos mais pobres na sociedade, se eles não têm esse vínculo formal, né, que garanta uma remuneração para a subsistência do seu vínculo familiar, por exemplo, seus filhos não terão acesso a todas as possibilidades da sociedade, por exemplo, a educação, a educação formal, porque são pessoas que, para garantir a sobrevivência, vão ter que fazer a escolha entre continuar estudando, né, e desenvolver um trabalho remunerado, que pode ser esse vínculo formal, o emprego, né, ou pode ser essas outras formas de remuneração que não tem a proteção social, a garantia jurídica, né, então é importante a gente observar isso, porque esses grupos, né, eles tendem a reproduzir a situação de vulnerabilidade para a sua descendência. E o ciclo vai perpetuando, né? Exatamente, e piorando. E piorando. Exatamente, porque sem o acesso à educação formal, sem o acesso à qualificação, esses indivíduos só podem almejar postos de trabalho e emprego, que são aqueles empregos, aquelas funções mais desvalorizadas, socialmente e economicamente falando. E veja só, vou compartilhar com vocês outros dados aqui, seis em cada dez trabalhadores fazem bicos, bicos para sobreviver. Quase 20 milhões de brasileiros sobrevivem fazendo trabalhos extras. Eles representam aí 60% dos informais que juntos somam 32,5 milhões de brasileiros. 16,1% representam aí os trabalhadores que não são formalizados por conta do que dos custos implicados ou pela falta de oportunidades. 2,3% são informais por opção. 21,1% são formais frágeis. O que significa formais frágeis? Eles têm CNPJ ou carteira de trabalho assinada, mas com contratos intermitentes, redução dos direitos formais e ameaça de voltar à informalidade total. O perfil do trabalhador informal brasileiro de subsistência é bem definido. Ele é homem, jovem, preto e de baixa escolaridade, como Mônica estava tratando aqui com a gente, trazendo essa análise. Cerca de 75% tem o ensino fundamental incompleto ou inferior. Na faixa etária de 14 a 17 anos, o grupo representa mais de 80%. E nas idades de 18 a 24 anos, os informais de subsistência são 64% do total. Na análise por regiões, a presença desse grupo é especialmente expressiva nas regiões norte e nordeste. A maioria deles trabalha com serviços ligados, então, a comércio, reparação de veículos e construção. O que falta para a valorização dessas profissões de fato, Elon? Ô, Érica, a professora, só fazendo um gancho no que a professora Mônica disse, com muita propriedade, nós precisamos entender a sociedade, não só a sociedade, mas toda a legislação existente para respaldar os nossos atos, as nossas ações, as nossas relações sociais, é a partir da Constituição Federal. E eu convido a todos a estudar a Constituição Federal a partir do preâmbulo, porque o preâmbulo traz para a gente o mote do legislador constituinte à época. E a Constituição, ela é envolta de um espírito literalmente protetivo e social. Quando você pega o preâmbulo da Constituição Federal, você vai ver que o legislador lá traz que é uma Constituição cidadã, é uma Constituição que visa e prioriza os direitos e as garantias sociais. Aí você passa lá pelo artigo 6º da Constituição Federal, traz a educação, a saúde, o trabalho como garantias sociais. E na sequência, você vê ali no artigo 7º, falando das garantias dos direitos sociais dos trabalhadores. Aí você tem o decreto-lei 5452 de 1943, que é a CLT, e que traz todas as garantias previstas para o emprego, para o empregado. E o que a Mônica disse é muito importante, porque trabalho é o gênero. Todos nós trabalhamos, todos nós somos trabalhadores. A própria dona de casa é uma trabalhadora, o camelô é um trabalhador, o motorista de aplicativo é um trabalhador. Agora, quando nós falamos de emprego, não. Emprego é a relação formal, é a carteira de trabalho assinada. É dali que você tem a manutenção da Previdência, por exemplo, que é a nossa grande seguradora pública, que nos garante em todos os sentidos e cenários para o empregado. Então, é dali que nasce a necessidade da contribuição no fundo de garantia, o direito ao seguro-desemprego. Então, essa relação formal, ela está se perdendo, ela está se esvaindo na sociedade. E nós não podemos esquecer que o Brasil é um país pobre. A gente não adianta maquiarmos ou criarmos narrativas contrárias. O Brasil é um país pobre, é um país grande, de uma diferenciação social muito grande. E o vínculo formal, ele tem que ser garantido, ele tem que ser protegido, principalmente porque ele só vai nessas pessoas que necessitam. E é a empregada doméstica, é a diarista, é os trabalhadores da construção civil, são pessoas que, como a Mônica disse aqui agora, que a vida proporcionou a eles poucas oportunidades. E isso, infelizmente, nós não podemos... infelizmente, não. Felizmente, nós não podemos perder de vista. Nós temos que garantir a esse trabalhador, a essa casta da sociedade, todos os privilégios e as garantias que a Constituição assegura, que é direito à saúde, direito à educação, direito ao estudo. E esse reconhecimento, essa valorização também, além de passar por essas necessidades, você explicou para a gente por que é importante ter a carteira assinada, esse vínculo para o trabalhador, principalmente para os mais frágeis. Mas e na sociedade? Por que esse reconhecimento ainda é tão afetado, tão pouco essa valorização, Mônica? Porque tem a ver com o caráter do trabalho. O que é que a sociedade valoriza como trabalho? Você falou bem, trabalhadores informais são pessoas que trabalham, que contribuem, isso é muito importante, elas contribuem para a manutenção da sociedade. Vamos pensar, por exemplo, as pessoas que recolhem materiais que serão reciclados. Nós produzimos uma quantidade imensa de inutilidade, aquilo que nós chamamos de lixo. Mas esse lixo precisa ser tratado, porque se todo ele for colocado em algum lugar, quer dizer, o meio ambiente explode, porque você tem ali a produção de gases, etc. E também os lugares que não são mais capazes de acondicionar. Então nós temos hoje, felizmente, um número grande de pessoas que vão recolher esse material para reciclar, inclusive, isso é importante, para a economia do país. Mas essas pessoas, elas são invisibilizadas, elas são desqualificadas. Porque entende-se que aquela atividade que ela faz, atividade laboral, isso é trabalho, vale menos do que outras atividades. Nós vimos na pandemia, por exemplo, os serviços essenciais. Os garis, eles estavam ali na lista de profissionais essenciais para manutenção da saúde, nós estamos falando, em questões sanitárias. Entretanto, esses garis, eles não são trabalhadores informais. Eles têm um vínculo empregatício, eles têm uma carteira profissional, a um contrato formal que lhes garante a estabilidade financeira, mas eles são vistos socialmente como pessoas menos qualificadas, menos valoradas pela sociedade. A isso nós chamamos de invisibilidade. Nós não conhecemos o nosso garis, nós não sabemos o rosto dele. Não é pelo horário da coleta, porque são pessoas que a gente vê habitualmente na rua pela função que desempenha, aí dizemos habitualmente, atrapalham o trânsito, fazem muito barulho, despejam lixo, não recolhem o lixo totalmente, mas são trabalhadores. Então, a gente precisa observar isso, né? Como que a sociedade atribui valor, qualifica ou desqualifica em função do trabalho. O doutor Heron falou aqui sobre a Constituição Federal. Isso é muito importante, porque o serviço doméstico só foi reconhecido legalmente, só foi lhe garantido segurança, muito recentemente, 2012. Se eu não me engano, foi em 2012 ou 2014? É, a legislação que regulamentou. Exatamente. E seriam ali no parágrafo único do artigo 7º da Constituição, os direitos do trabalhador doméstico. Exato, que reconhece esse trabalho como categoria profissional. Mas o serviço doméstico sempre existiu. Na minha casa, nós fazemos o serviço doméstico. Você falou, as donas de casa, elas fazem trabalho, mas não são reconhecidas. E aquelas mulheres e aqueles homens que desempenham trabalho doméstico, é importante dizer, 60% são mulheres. E desse contingente, a maioria absoluta são mulheres negras, que a elas não tinham sido concedidos os direitos e garantias legais que já aparece em 1988. Percebe a questão da valorização do trabalho, do valor que é atribuído? Tem a ver com isso. Então a legislação, ela chega para proteger, para garantir os direitos. Mas a proteção e essa garantia não se reflete necessariamente na valorização pela sociedade. Pela sociedade e pelos trâmites legais mesmo. Exatamente. Bom, a gente vai fazer um intervalo aqui, porque daqui a pouquinho nós vamos falar do trabalho dos motoristas de aplicativo. Vamos falar de precarização, tá? A profissão pode ser regulamentada. O que mudaria? A gente volta já. Estamos de volta com o Opinião Minas, hoje falando sobre a precariedade de alguns empregos aqui no Brasil. Com a gente aqui, o Elon Lopes, ele é advogado trabalhista, e a Mônica Barros, ela é professora do Departamento de Sociologia do IFMG. E eu vou chamar agora para participar com a gente virtualmente também, a Simone Almeida, ela é motorista de aplicativo e presidente do sindicato dos condutores de veículos que utilizam aplicativos do Estado de Minas Gerais. Boa noite para você, Simone. Tudo bem? Seja muito bem-vindo à Opinião Minas. A gente quer saber de você sobre o histórico dos motoristas de aplicativo, das condições de trabalho que eram sofrendo aí com muita precarização ao longo dos últimos anos. Compartilha para a gente um pouco desse histórico. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Realmente, eu sou motorista também por aplicativo desde 2016, e de lá para cá teve uma grande mudança. No início, essas plataformas, elas cobravam uma taxa fixa, que no meu caso era 25% sobre o valor do ganho do motorista. E ao longo desses anos, eles mudaram todo esse esquema, que seja, e começaram a cobrar uma taxa variável, que hoje chega até 75% do valor da corrida. Então, nessa época que se cobrava os 25%, realmente nós dávamos água, dávamos balinha, os motoristas ficavam satisfeitos, os passageiros também ficavam satisfeitos. Por quê? Porque a gente tinha um ganho real. Hoje, nós temos corridas de 5,87, como que você liga seu carro com a despesa que você tem, preço de gasolina, combustível, e a plataforma ainda ficar com 75% do valor dessa corrida. Então, eu acho assim que foi uma precariedade muito grande de lá para cá. Hoje, você pode até ver os carros, os veículos. Hoje, eles estão totalmente sucateados, que é a diferença dos veículos antigamente, que eram os veículos bons, os veículos bem cuidados. Então, assim, de lá para cá, teve uma caída bem grande em relação a isso. É verdade, Simone. Quem usa os aplicativos, os carros de aplicativo, percebe isso aí no dia a dia mesmo. E aí, Elan, essa profissão de motorista de aplicativo, ela não é regulamentada, né? Ainda não. Ainda não é, mas a gente tem uma discussão para que ela seja. Em que pé que ela está? Existe um projeto de lei, projeto de lei, lei complementar, né? Que é a 12 barra de 2024. E esse projeto de lei visa regulamentar essa categoria de trabalho, essa categoria de trabalhador, né? E fazendo a leitura rápida do projeto dessa lei, que certamente será alterada, terá opiniões, né? Será criticada na Câmara dos Deputados, que provavelmente deve votá-la agora dia 12 de junho, se nada mudar dentro do calendário deles. Mas é uma legislação que ainda ela não, uma proposta de legislação que ainda não atende nem aos interesses do motorista e nem aos interesses da Uber. Eu falo Uber por conta do movimento que é Uberização, mas nós sabemos que existem outros tipos de empresa, né? A 99, o InDrive, etc. Então, o que que acontece? Essas empresas, elas não estão ainda 100% satisfeitas com o que está sendo proposto e o motorista do aplicativo também não, né? Essa legislação, ela traz alguns patamares, vamos chamar assim, mínimos, né? De garantia, que seria um valor mínimo da hora, garantia da hora do salário mínimo, né? Um tempo de trabalho limitado, ou seja, dentro daquele, um período do dia, né? Quanto tempo, o máximo que o trabalhador vai ficar logado ali no aplicativo. Ainda está em dúvida, dúvida assim, a legislação não é clara. Essa pessoa deverá estar logado, fala por 12 horas, deverá estar logado por 12 horas ou deverá estar trabalhando efetivamente às 12 horas, né? E se aquele motorista, ele não atingiu o valor da hora, né? Do piso, vamos chamar assim, a empresa que agora está sendo chamada de intermediadora de plataforma, né? Na realidade, ela é uma operadora de plataforma, o nome me fugiu. É tipo operadora de celular, agora vai ser operadora de plataforma. Então, ela intermedia esse trabalho, que é a necessidade da pessoa que precisa do transporte com aquele que está oferecendo. Então, ela fica ali no meio, intermediando. Quero que tudo que essas empresas queriam, né? Do setor. E o que a lei está trazendo, que aí pega um pouco do que nós estamos falando, é justamente a necessidade de garantir àquele motorista patamares mínimos, seguranças mínimas e também ao consumidor. Porque o que foi dito aqui agora é verdade, os carros hoje estão todos sucateados, né? Porque a empresa também fica insegura, porque hoje a lei é empregado, não é empregado, vai para a justiça do trabalho, vai para a justiça comum, para regular. O STF fica nessa sinuca porque não tem uma legislação que regula e fala definitivamente o que é, né? E dentro da opção legislativa hoje, o legislador está trazendo essa categoria de trabalhadores até com direito, pela lei, de se associar através de sindicatos, tanto as empresas quanto os empregados, né? O sindicato patronal e o sindicato, no caso, não é empregado, porque eles não são tidos como empregados. Inclusive, a legislação, esse projeto de lei, tira essa nomenclatura, né? E afasta essa possibilidade, desde que observado o regramento que está previsto nesse projeto de lei, né? De se enquadrar, ou seja, elimina o risco das empresas. Você pode, dentro desse contexto, esse trabalhador jamais vai ser tido pela justiça como empregado, mas você precisa assegurar isso, né? E uma das coisas que a legislação traz, que eu acho que é muito importante, o projeto de lei traz que é muito importante, é assegurar às empresas a necessidade de dar treinamento, de dar benefícios fiscais, não, financeiros, sem que isso possa enquadrar como salário, né? Sem como enquadrar aquela pessoa como empregada. Simone, vocês participam das discussões sobre esse projeto de lei, sobre essa regulamentação da profissão. O que que ainda falta para esse projeto? Não disse aqui para a gente que não é, ele não atende satisfatoriamente nem ao lado dos motoristas, nem das próprias empresas. Ô, Érica, esse projeto de lei, o que que nós vemos como isso? Nós vemos como uma abertura muito grande, porque essas empresas estão no Brasil há 10 anos, e até hoje, assim, elas mandam, elas mandam, eles mandam, fazem o que bem querem aqui no Brasil. Então, esse projeto de lei não é perfeito, mas ele está trazendo o quê? A criação da categoria, porque até hoje, no momento, nós não temos condições de ir lá brigar pelo motorista. O motorista, eles falam que ele é microempreendedor, mas ele não é microempreendedor, ele não põe preço no trabalho dele, ele é mandado embora da plataforma, ele é desligado da plataforma sem uma ampla defesa. Então, assim, são diversas coisas, né? Nós, no início, quando a gente sentou na mesa de negociação junto com o governo e plataforma, nós queríamos que fosse CLT, mas o próprio motorista falou, não, eu quero ser autônomo. Mas essa autonomia que ele quer, não dá direitos nenhum para eles, né? Então, na PL, realmente, ela é muito básica, mas nós já estamos trazendo, nós estamos vindo com 12 emendas, que inclusive coloca KM e Tempo. Outra coisa muito importante na PL hoje, a Seguridade Social, porque o INSS vai ser obrigatório. Esses mesmos trabalhadores que hoje dizem ser microempreendedores, 90% deles estão endividados por MEI, porque eles entraram para ser MEI e não pagaram o MEI, entendeu? E a partir do momento que ele seja enquadrado no INSS, obrigatório, isso vai ser maravilhoso. Eu mesma tenho vários motoristas, pais de famílias que morreram durante a pandemia, morreram agora recente também, e que não pagavam o INSS, outros que sofreram acidentes, as famílias ficaram totalmente... Desamparadas. Desamparadas, né? Isso, sem nenhuma condição. Então, assim, eu vejo nessa regulamentação, isso, que nós vamos passar a existir. Hoje a gente bate na porta do governo, bate em qualquer lugar, nós não somos nada, nós não somos ninguém. O motorista por aplicativo, até agora, ele não existe. E realmente, como o doutor falou aí, já passou por duas comissões, está faltando a última comissão agora, que é o CNJ, né? Se não me engano, doutor? Isso. CCJ, né? Isso. Que é a última comissão, e ela deve ser votada agora a partir de 12. E representa um avan, como você está dizendo, né, Simone? Só de ter essa regulamentação, os outros passos, as outras discussões, elas vão vindo, e os outros ganhos também com o tempo, com lutas, com essas discussões juntas, todas à mesa. Bom, e essa característica... Mônica, a gente falou muito no primeiro bloco sobre a informalidade, a característica das pessoas que estão na informalidade, ou nesses trabalhos que não são valorizados, a gente falou de escolaridade, de formação dessas pessoas. Nesse caso, o motorista de aplicativos, a gente tem aí uma forma um pouco diferenciada, porque não são só pessoas sem escolaridade, que estão hoje no uso da plataforma. Não, nós temos um contingente de jovens, de pessoas que estão ali na faixa dos 30 anos, né, 28, 30 anos, que são pessoas que concluíram o ensino superior, muitas delas conseguiram vínculo de trabalho, vínculo formal, né, mas que perderam esse vínculo, ao perder esse vínculo, não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Então, nós temos um contingente de pessoas formadas em engenharia, formadas em direito, várias pessoas que fizeram licenciatura, são professores e professores, professores, nós, ou seja, são aquelas, muitas delas, muitas profissões em que as pessoas poderiam trabalhar sem um vínculo formal, trabalhar por contrato, mas aí a gente tem um contexto do país, né, o que que é isso? Nós passamos por dois anos de epidemia, um período mais forte de restrição, né, das atividades laborais, essas pessoas perderam o trabalho, né, não conseguiram se inserir. E é muito importante o que a Simone fala, porque nós estamos falando de precarização do trabalho e precarização da e do trabalhador, né, então, quando a Simone fala da legislação que reconhece quem está trabalhando com aplicativos como categoria profissional, isso é um passo importante, né, para romper esse ciclo de precarização, mas nós não podemos desconsiderar que isso não resolve o problema, né, porque essa forma de remuneração do trabalho sem que você reconheça o outro como seu empregador, aquele responsável, né, pela garantia, pelo cumprimento da legislação que vai dar garantia, né, isso ainda está dentro de um contexto de precarização. É um início de mudança, na verdade. É um início de mudança que nos permite pensar nessa ruptura, né, mas precisamos avançar. Eu faço, mas ele precisa ser dado, não é mesmo? Simone, muito obrigada pela participação aqui com a gente, uma boa noite para você. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Professora Mônica, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela participação que faz a gente, uma boa noite para vocês. Para todos nós, né, uma ótima noite. Obrigada você também pela companhia, uma ótima noite, amanhã eu te espero às oito em ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto